Olá, bem-vindo ao vídeo tutorial do Sua Música. Neste vídeo mostraremos o passo a passo de como baixar um CD no Sua Música. Depois de selecionar o álbum que você quer baixar, clique no botão vermelho Baixar CD. Alguns computadores podem alertar contra o download do álbum, mas não se preocupe. O gerenciador de download do Sua Música é verificado e não contém vírus. Em caso de problemas com a sua internet, o gerenciador de download do Sua Música criará um ícone na sua área de trabalho para você clicar e seguir o download de onde ele parou. Terminado o download, clique no arquivo Baixado. Na janela aberta do instalador, clique Sim para começar a instalação do gerenciador de download do Sua Música. Clique em Próximo até aparecer o botão Abrir. Clique em Abrir e automaticamente será aberta a pasta do seu computador onde se encontra o álbum baixado no formato .rar. Clique em Abrir. Clique em Abrir.